Outro ponto que eu trago aqui no colegiado, diz respeito a dois casos que chegaram a PESP ontem. De aplicação de multa por litigância de má fé ao procurador do Estado, atuante no feito. Com claro intuito de intimidação e perseguição aos colegas. Nos dois casos, a aplicação de multa foi de um juiz da Turma Recursal de São José do Rio Preto, mas envolve colegas da PR-8 e da Procuradoria Judicial, por conta do núcleo. Eu trago a ciência porque eu li o processo, as principais peças, e a decisão proferida posso afirmar que é caso de perseguição. Tentativa de intimidação à atuação dos colegas. Nós sabemos, já foi decidido inúmeras vezes, que a aplicação de multa por litigância de má fé só pode ser aplicada às partes dos sujeitos processuais do processo. E a responsabilização do advogado público só deve ser apurada por seu respectivo órgão disciplinar da Corregidoria. Pela PESP, pode ter clara noção disso, nós falaremos todas as medidas cabíveis em apoio aos colegas. Mas eu peço também ao gabinete, ciente desse caso, tenho certeza que chegará ao gabinete, nesse caso, esses casos, não meça esforços para reverter essas decisões. Isso é muito importante porque isso intimida mesmo o colega. Nos casos foi transitado em julgado, se não houver pagamento em cinco dias, basta injúte no nome do colega. Então, acho que isso é gravíssimo, é gravíssimo, tá? Na atuação, o nosso efeito comum, manual, nada de mais.